Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje no vídeo de hoje vamos ver a parte sul dos passadices do Riria Runca em Pombal. Espero que gostaram do primeiro vídeo, vamos ver se gostam deste. Aqui há as direções, nós fomos para os pontos A e B para a esquerda e agora vamos dos pontos A e B para a direita também. Isto é a fauna que vocês podem encontrar nestes passadices. Temos um bocadinho de tudo, morcegos, peixes, leblinhas, pássaros, cobras não-venenosas, lagartos, rãs, tartarugas e depois também vegetação. Temos ameiros, freixos, sabogueres, borraseiras. E pronto, vamos lá continuar o caminho. Só uma pequena informação, gays. Pessoal, se gostarem de os vídeos como eles são e da qualidade de vídeo, não se esqueçam, na descrição está lá links para comprar equipamentos da Insta360, com acessórios à borda para vocês. É só pôr o código que está lá à frente dos acessórios, ou então um código geral que está na primeira linha da descrição. Isso vai ajudar o canal a receber um ligeiro kickback, mas vocês vão ter direito a equipamentos e acessórios à borda por porem esse código. Por isso, para vocês não tem custo nenhum adicional e para o canal ajuda imenso. Por isso, vão lá ver a descrição, selecionem os artigos e comprem. Este fuso aqui com o som da natureza, com certeza que vocês vão gostar e com um bocadinho de música ambiente. E por isso, vamos lá. 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 Isto parece imagens tiradas de um desenho. Vem para aqui. Vem para aqui. É isso que a gente quer da natureza. E por isso, vamos lá. E por isso, vamos lá. Vem para aqui. E olhar para aqui. Vem 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 para aqui. Agora, está um bocadinho turva, visto que tem andado a chover. Então está a levantar o loto todo do fundo, mas não deixa de ser umas imagens lindas. A CIDADE NO BRASIL 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 E pronto pessoal, vou acabar o vídeo por aqui, desde já agradeço a vossa companhia, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam o canal e partilhem o vídeo, não se esqueçam de ver também os links na descrição, que é para ajudar por causa da câmara, pessoal, até breve.